Bom galera, lembrando que na aula anterior eu mostrei para vocês o começo do treino, a indução de troca de mão, para aprender a seguir a minha mão. Na aula 2 ao vivo, nós começamos a fazer o giro para acertar a posição do junto e direita. E hoje eu vou fazer um treino um pouco mais livre, com mais informação, mais comando para ele, para o treino ficar mais legal. Tem outros vídeos aí no canal, um pouquinho mais antigos, que vocês pegam um pouco das informações, inclusive aula com o Dom. E hoje a gente vai fazer um pouco mais de movimentação, tá bom? É importante você fazer essa movimentação para a aula do seu cachorro não ficar chata. Eu quero sempre o rabo dele assim, balançando, feliz, eu quero ele se movimentando, eu quero ele prestando atenção. É, Domzão. Boa! Eu só não quero ele sentado, sem comando, tá? Para ele fazer o comando, senta, eu preciso mandar. Não quero que ele faça sozinho. Boa, garoto! Boa, Dom! Agora, senta. Boa, garoto! Senta. Boa! Quando eu falo senta, eu não quero ele andando para sentar, eu quero que ele faça imediato. Bom? Senta. postura é muito importante, viu, pessoal? E, por favor, ele está focado aqui, ó. Porque ele sabe que tem mais Não ganha O que ele quer, ele tem que vir buscar Aonde eu faço a movimentação Senta Muito longe Senta Deita Boa garoto Dom Dom Eu falei pra vocês no início Que eu não queria ele sentado Sem comando, tá? Quando eu falo dom, é um comando Aqui, então ele vem pra mim E senta Vou fazer aqui pra vocês verem Senta Dom Boa garoto Dom Dom Boa garoto Junto Senta Sentou torto Viu? Não ganha Volta Senta Boa Pata Esse abate Esse abate é muito grande Né, Dom? Senta Pata Opa Deita Senta Ajuda Ajuda sempre o cachorro Tá, galera Tá, ele tá confuso Ele parou Não tem problema Recomeça, tá? Se precisar Se precisar fazer o gesto Faz o gesto Se ele já tem o comando de voz Precisar reforçar na voz Faz a voz O importante É sempre ajudar o cachorro Olha o rabo dele Eu quero ele sempre assim Senta Não fez na voz Usa o gesto Vou ajudar ele Elimina o que chama a atenção dele desse lado Aqui ele não ganha nada Tá, nessa outra Se ele vier Ele tem Boa, garoto Como ele tá ficando confuso Eu vou fazer mais algumas sequências Pra um lado só Pra ajudar o cachorro Ah, ele já passou na frente Ele já errou Lembrando, hein Eu falei aqui Ele já errou Sempre Quando eu comecei as aulas aqui pra vocês Eu fiz um comentário De uma frase que me disseram Expliquei pra vocês O cachorro não erra Se ele não faz o que eu quero A culpa é minha Tá Então, por exemplo Ele tem uma sequência de comportamentos Capturados já Mas eu estava com ele numa posição Eu fiz o gesto Ele parou no meio do caminho Ou ele não completou E eu esperei Não era pra eu esperar Era pra eu já Reforçar Tá Ó Aí ele tá na outra posição Eu vou reforçar Até isso Ficar automático Na cabeça dele Quanto mais exercício Quanto mais exercício a gente coloca Mais confuso ele fica E se eu não ajudo o cão Eu perco o momento Ó Ele tava se confundindo Focando na outra mão Eliminei o alimento da outra mão E estou fazendo um exercício só Pra que ele guarde esse comportamento Vamos de novo Vamos diversificar um pouquinho É donzão Muito perto da parede Aqui ele tá certo? Sim Ele está certo Ele não erra Eu é que preciso Melhorar a minha indução Pra que ele chegue No comportamento que eu preciso Lembrem-se Sempre disso Tá Às vezes você fala Ah meu cachorro hoje não quer Meu cachorro não sei o que O não querer dele Pode estar vinculado A várias coisas Ao prêmio que você está usando Que naquele momento Não tem o valor Que ele Quer do prêmio Ou ele comer um pouquinho a mais Tá muito longe Tá Então ele comer um pouco a mais de manhã Não quer comer a tarde O clima tava muito quente Ele tá indisposto Uma série de coisas Podem acontecer Senta Boa garoto Ele tá ficando cansado já Aí tem um detalhe Tá galera Eu tô insistindo um pouco Aqui com ele Porque eu estou gravando Pra vocês Mas Nessa de Ele estar cansado E ele perder o interesse No alimento A gente encerra E tudo que sobrou De alimento Volta Pra próxima refeição Ele não ganha De graça Tá É importante Vamos tentar mais um pouquinho Dando certo Ele come mais Se não der Ele come menos Ele trabalha Ele ganha Ele não trabalha Ele não ganha Tá muito longe Lembrando Que eu não estou usando Aqui A Target Tá Ajuda muito Nesse comportamento Os outros vídeos Dos cachorrinhos Que eu falo junto E o cachorro cola na perna Todos eles foram feitos Na Target Senta Deita Agora Pra finalizar o treino dele Que está acabando a ração Eu quero melhorar O comando Deita dele Junto com todos os outros Então eu vou premiá-lo Só no comando Que eu quero melhorar Tá bom Eu traduo ele aqui Na posição que eu quero Deita Ó Lorde Sai daí Lorde Sai daí Eu não sei se esse último Deu pra vocês verem direito Porque o Lorde Entrou na frente Mas ele veio bonitinho Fez a volta aqui Senta Deita Tá Lorde Bom Esse é do Lorde O Lorde O Lorde quer assistir a aula Vem mais pra cá Dom Pra gente não atrapalhar o gato Deita Lembrando que eu estou falando Com o Lorde Deita Porque foi o que eu falei pra vocês Que eu quero que ele guarde como último comportamento Tá Mas eu não falo Quando eu estou fazendo uma captura Só tem mais uma Beleza galera A aula de hoje é isso aí Espero que vocês gostem Se tiver dúvida Deixe um comentário aqui embaixo E eu tento responder todo mundo Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative as notificações E compartilhe o vídeo Ajuda a crescer o canal Quanto melhor estiver o canal de visibilidade Mais eu vou produzir material pra vocês Beleza? Valeu E aí Tchau Tchau Tchau